Todo ano no mês de setembro o mundo inteiro tenta conscientizar as pessoas sobre um assunto muito importante Suicídio E esse é o Setembro Amarelo Hoje eu quero te mostrar três sinais de que alguém que você ama ou até você mesmo pode estar correndo esse risco E depois te contar dois mitos clássicos associados a esse assunto O primeiro sinal é falar sobre suicídio ou sobre morrer Sabe aquele ditado Cão que late não morde? Então esse ditado não vale mesmo quando o assunto é suicídio Na verdade é bem o contrário Pessoas que falam que seria melhor estar morto, que sentem vontade de morrer, que pensam em se matar Essas pessoas tem 30 vezes mais chance de cometer suicídio 30 vezes Então não ignore quando alguém perto de você falar algo assim Em vez disso converse com a pessoa e ajude ela a procurar ajuda O segundo sinal é ter sintomas de depressão Mais de 90% das pessoas que tentam se matar tem depressão 9 em cada 10 E isso é horrível porque depressão é uma doença horrível Mas também é uma notícia boa porque a depressão não surge do nada E se você consegue perceber a depressão antes que ela chegue nesse ponto Você consegue ajudar a pessoa a procurar ajuda O terceiro sinal é se colocar em situações de risco de propósito Quando a sua vida está tão ruim, tão caótica e você se sente tão desesperado a ponto de querer morrer O jeito como você encara a vida muda Você não valoriza estar vivo tanto quanto antes Por isso essa pessoa pode acabar se colocando em situações de risco de propósito Como se ela quisesse testar a sorte Dirigir bêbado, brincar com arma de fogo, puxar uma briga, andar de madrugada num lugar perigoso Isso também pode ser um sinal de risco de suicídio E as duas últimas coisas que eu quero te falar são mitos Mitos que a gente precisa quebrar sobre esse assunto O primeiro é que sofrimento psicológico é um problema só feminino Apesar de que as mulheres se preocupam mais com a sua saúde mental E sofrem um pouco mais de ansiedade do que os homens As pesquisas mostram que os homens cometem suicídio 4 vezes mais do que as mulheres Então se você tem homens na sua família, amigos com quem você se importa Procure esses sinais também nessas pessoas E ajude elas a buscar tratamento com um psicólogo e um psiquiatra E o segundo mito que a gente precisa quebrar é que ficar quieto resolve o problema Na nossa família, nas nossas amizades, muitas vezes a gente percebe que uma pessoa não tá legal Que aquela pessoa não tá bem E às vezes a gente se ilude achando que o silêncio vai fazer com que o problema desapareça Infelizmente isso não acontece e às vezes o problema ainda piora A gente precisa conversar sobre esse assunto nas nossas casas, com as nossas famílias No nosso trabalho, nas escolas Tudo isso com empatia Sem julgar, sem menosprezar, sem ofender E assim a gente consegue encontrar esses sinais cedo E ajudar quem a gente ama a procurar ajuda É isso aí, não esquece de deixar sua curtida ou seu like aqui no canto E se você acha que esse vídeo pode fazer a diferença Na vida de nem que seja uma pessoa no seu Facebook Não esquece de compartilhar também Pra que esse conhecimento chegue em cada vez mais gente Encerramento do mundo O platform real E aí Muito bem